Chegou o grande dia! Palmeiras e Chelsea fazem a final do Mundial! Os torcedores palmeirenses não aguentam mais esperar e a festa lá em Abu Dhabi começou cedo. Tem que jogar com a alma e o coração, olê, 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 canta, eu canto e eu sou Palmeiras até morrer. E tem mais gente ansiosa com a decisão. Invadimos, invadimos isso aqui, invadimos. Olha essa energia, olha essa galera. A expectativa do torcedor palmeirense só aumenta. Os palmeirenses tiveram uma noite difícil de sono. Agora falando da partida, o Palmeiras vai para o jogo com um uniforme diferente do habitual. Além de utilizar a camisa 2 da temporada passada, por conta do veto da FIFA ao segundo uniforme atual, o Verdão jogará com camisas e calções brancos e meiões verdes. Para os supersticiosos de plantão, os últimos três brasileiros campeões do mundo, São Paulo em 2005, Internacional em 2006 e Corinthians em 2012, também jogaram de branco. Vamos esquentar o clima de vez? Então bora falar das escalações. O Palmeiras utilizou os últimos dias para ajustar a parte tática. E sem nenhum desfalque, o técnico Abel Ferreira vai repetir a mesma escalação da semifinal. Com o Everton no gol, Luan, Gustavo Gomes e Piqueires, Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Scarpa e Veiga. E lá na frente, Rony e Dudu. Já o Chelsea terá o técnico Thomas Tuchel no banco de reservas. E outra novidade deve ser a escalação do titular da posição, Mendy, como goleiro da decisão. Quem será que leva essa taça, hein? Voltamos já já com o resultado. Então fique ligado.